Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral, cumprimento também e a sua equipa, hoje consigo. Deixe-me dizer, em relação a tudo o que disse até agora, que para o parlamentar do PSD, o Estado, a Administração Pública, quem assume responsabilidades públicas, quer ao nível do Governo, quer por exemplo, na Direção-Geral da Administração Tributária, tem que assumir sempre um comportamento exemplar, eticamente irrepreensível e agir sempre na defesa da verdade e do interesse público. Como referimos no requerimento, o que está em causa é que na sequência do processo de venda das barragens pela EDP foi instaurado um processo de procedimento disciplinar, ou pelo menos um processo, ou queira chamar, não importa aqui para o caso, a um dos elementos que integram o Governo Cultural Terras de Miranda, que é um quadro, como aqui disse e muito bem, um quadro referenciado da Autoridade Tributária e a de Buneira. Ora, esta situação reveste uma gravidade extrema, e pelas perguntas que deu ainda não é suficiente para nós, e espero que durante a audição fiquemos mais esclarecidos, porque se trata de um acto de natureza persecutória que visa penalizar quem no exercício do seu dever da cidadania alertou para a eventualidade de um negócio ruinoso para os cofres do Estado. O que estamos aqui a avaliar são as razões e as motivações para este acto por parte da Sra. Diretora-Geral da AT. Quando todos apelamos à participação dos cidadãos na causa pública, é absolutamente inadmissível, neste, em todos os casos, seja quais forem, que existem tentações concretizadas de condicionar, inibir, encostar, arrumar, acertar o passo a quem se atreva a dar o seu contributo possível. Isto é inaceitável. Esta situação, a confirmar-se, na nossa ótica, não tem qualificação, Sra. Diretora-Geral. Acresce ainda o facto de podermos pensar legitimamente que este caso também vai condicionar, ou pode condicionar, pode condicionar, os funcionários da AT que estão, ou vão avaliar o processo de venda das barragens para a EDP. Enfim, pelo menos a suspeita fica, e deixo-me colocar-lhe a questão, que pode criar-se aqui um clima de medo e de alguma dificuldade das pessoas terem independência nas questões, no processo de análise da venda da EDP. Tenho aqui sete questões que lhe vou colocar, Sra. Diretora-Geral, considerando-lhe fundamentais para melhor perceber o que está aqui em causa. E penso que nenhuma das questões estão cobertas por sigilo fiscal, mas poderá dizer, e portanto, penso que poderá haver aqui uma resposta direta e clara. A Sra. Diretora-Geral esteve aqui nesta Comissão, em audição parlamentar, no dia 14 de abril, há quase dois meses. Nesta audição, eu perguntei-lhe, e repito aqui, se a Autoridade Tributária também conhecia ou não a nora jurídica do momento de Erras Miranda, que alertava para a possibilidade do negócio das barragens envolver formas de planejamento fiscal agressivo para evitar o pagamento de impostos. A Sra. Diretora-Geral respondeu-me, e passo a citar, nós conhecemos esta operação pelo mercado, repito, nós conhecemos esta operação pelo mercado, não soubemos por qualquer outra via, não houve qualquer envolvimento à Autoridade Tributária. Hoje sabemos que a Sra. Diretora-Geral, e diga-me se não foi assim, exagerou o seu despacho de averiguação disciplinar do Dr. José Maria Pires sobre essa nota jurídica do momento de Erras Miranda. A Sra. Diretora-Geral acabou por dizer que o processo veio pelo Sr. Presidente da República, veio pelo Governo e, portanto, chegou à sua mão por essa via. Imagino que terá sobre aquilo que viu, que analisou, e exagerou o despacho de averiguação disciplinar. E também sabemos que, pelo menos por força do exposto no artigo 72-A do Código de Direito Comercial, a operação de decisão que inicialmente foi publicada no dia 25 de agosto de 2020 no portal do Ministério da Justiça foi transmitida por via eletrónica para os serviços da Administração Tributária. Sra. Diretora-Geral, deixe-me dizer-lhe que foi transmitida, foi publicitada no dia 25 de agosto de 2020 no portal do Ministério da Justiça. E, portanto, há aqui conhecimento da parte da Administração Tributária. A pergunta que eu lhe faço é assim, há aqui um conhecimento prévio, há um conhecimento publicitado nos portais que deve ser publicitado, há um conhecimento que recebe na informação, e o que disse aqui nesta audição há dois meses foi que conheceu, enfim, a informação não lhe chegou pela via normal, ou chegou pela via da informação pública, digamos assim. A pergunta que eu lhe coloco é, onde é que ficamos, Sra. Diretora-Geral? Com o que nos revelam os documentos, ou com aquilo que nos disse na audição de 24 de abril? É que a questão é muito simples, deixe-me colocar diretamente, se me permite, desta forma. Não é possível haver duas verdades contraditórias. Ou teve conhecimento pré-evemente, ou teve conhecimento depois pelo mercado. Mas, enfim, poderá explicar melhor, e é fundamental que o explique. Uma segunda pergunta, para lhe dizer que a nota jurídica enviada pelo Movimento Terras de Miranda, serviu apenas para a averiguação disciplinar do comportamento do Dr. José Mireiro Pires, ou foi também remetida à Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais, para avaliação da operação de venda de barragens? Houve esta capacidade de ser muito rápido, como a Sra. Diretora disse aqui há um bocadinho, no início da sua intervenção, que a sua missão, e a missão deve ser estar atento, foi a primeira expressão que utilizou aqui, estar atento. A pergunta que eu lhe faço é, se teve tão atenta a esta questão de uma averiguação, e teve também tão atenta para enviar este processo para ser analisado. Uma terceira questão, sendo o Dr. José Maria Pires um técnico reputado, já o disse aqui, com métodos reconhecidos, com obra publicada no âmbito dos impostos e transmissões, a Sra. Diretora-Geral, depois de ler a nota jurídica, que lhe dava para a possibilidade do negócio das barragens envolver formas de planejamento fiscal agressivo, chamou-o para o ouvir sobre o assunto, ou limitou-se a pretender sancionar, ou avaliar, o funcionário competente e dirigente. Já há um bocado aqui disse que, ao longo de 5 anos, teve 30 autorizações para fazer, enfim, termino já, Sra. Presidente, mas permita-me só terminar, que acho que as questões que queria colocar são 7, vou-te um 3 mais rapidamente, se me permite. Se disse que é uma pessoa diligente, uma pessoa que pediu várias autorizações e foi sempre autorizado, como é que neste caso concreto não chamou o funcionário, dada essa avaliação que faz da pessoa em causa? Uma quarta questão, Sra. Presidente, termino já. A abertura do processo de avaliação e avaliação disciplinar é da iniciativa do Gabinete do Estado de Estado ou da sua iniciativa? A pergunta é muito simples. Chegou-lhe ou não à sua mão, Sra. Diretora-Geral, uma informação para que houvesse, da parte do Gabinete do Estado de Estado, para que houvesse um procedimento disciplinar, ou pelo menos uma avaliação, uma avaliação? E gostava que esta questão fosse respondida. Com a abertura do processo disciplinar do Dr. José Maria Pires, Sra. Diretora-Geral, quis amordaçar o funcionário, incómodo ou pretendeu condicionar o resultado da inspeção tributária ao negócio da EDP? A pergunta é mesmo que tem que ser colocada e a Sra. Diretora-Geral responderá. Qual foi a intenção aqui? É importante que o responda, porque a verdade é que é fundamental nesta audição. Por fim, Sra. Diretora-Geral, e termino já, afinal não faço sete questões, faço só seis, para abreviar, queremos saber se já foi aberto o procedimento inspectivo ao negócio das barragens. Enfim, penso que para isto não há aqui nenhum sigilo fiscal, portanto acho que poderá aqui dizer se foi ou se não foi aberto. Lembro-lhe que, neste caso, a Procuradoria da República já deu nota que foi aberto um processo de averiguações no CIAP. Portanto, queremos saber em que pé está também esse processo da venda das barragens. Muito obrigado, Sr. Deputado.